Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. Hoje meu produtor, Danglar Duarte, fez uma visita em uma loja das americanas aqui de Porto Alegre. Aquela da Black Friday com uma fila de 6 horas de espera. Então, será que ele encontrou alguma coisa por lá? E os preços? Será que ainda estão com desconto ou aumentaram? E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para ficar por dentro de tudo curtir e compartilhar esse vídeo com os amigos e seguir o Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E claro, pega a pipoca, o refrigerante, a cestinha vermelha e vem comigo! Sábado, 11 de janeiro de 2020. A mesma loja que visitei na Red Friday em dezembro do ano passado. O setor de filme, como em todas as lojas, ficou reduzido a apenas uma prateleira. E tem lojas que não vendem mais filmes. Essa ainda tem alguma coisa. Bem pouca, na verdade. E os CDs, DVDs e Blu-rays que sobraram ficaram esquecidos aqui no meio de brinquedos, eletrodomésticos e prateleiras vazias. Mas, peraí, olha só isso. Como assim? Um lançamento em Blu-ray no meio da multidão? O estranho é que a última Black Friday ocorreu antes do lançamento desse filme, há quase um mês, e de repente brota uma agulha no palheiro? É a única peça. Não sei se outros foram vendidos. Será que ainda temos algum gato pingado nas prateleiras das lojas que ainda vendem mídia física? Certo, não sabemos. Mas o que você quer saber é o preço, certo? Então, o preço é de etiqueta, pessoal. O preço está normal. Assim como todos os outros filmes que sobraram para vender. Os preços da Red Friday, lógico, não valem mais. E como não houve nenhuma liquidação de Natal, resolvi então fazer uma visitinha no site deles. E, pra minha surpresa, ainda tem a sessão de lançamentos. Mas, quando você entra, nada de lançamentos. Parece que esse exemplar do nosso querido Tarantino deve ser o último recebido mesmo. Então, não satisfeito e com o coração quebrado, resolvi ver o que tinha em pré-venda. E, bem, deixo pra vocês essa triste imagem. E vocês, voltaram lá nas americanas da sua cidade para achar alguma novidade? Será que esse foi um caso isolado? Coloque aqui embaixo nos comentários. E não se esqueçam de clicar no botãozinho à sua direita e se inscrever no canal. E isso ajuda o Ontem nos Cinemas bastante. E nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho